Fala galera, tudo bem com você? É um prazer imensurável receber você aqui no canal. Semanalmente nós temos um conteúdo de matemática voltado para você. Você que deseja ir bem no Enem, você que deseja passar no seu colégio, você que está aqui para aprender cada vez mais, e simplesmente pessoal, aquele colega, aquele amigo que já estudou matemática e não lembra mais do conteúdo, você vê o lugar certo. Vem comigo que eu te ensino, professor Diasson Costa, simbora. Meus caros, na aula passada foi uma parte introdutória de equação de segundo grau. Praticamente eu não peguei leve com vocês, não trouxe nenhum tipo de solução de questão, tá bom? Foi só exemplos do que são para você entender um pouco o espírito da coisa. Vou logo adiantando que hoje vai ser bem diferente, tá bom? Antes de iniciar, pessoal, caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se. É importante demais para o crescimento do canal. Para resolver, pessoal, uma equação de segundo grau, nós precisamos da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, beleza? Antes de mostrar como é que é essa fórmula, vou te dizer quem foi esse Bhaskara, você já deve ter ouvido falar muito esse nome na sua vida, beleza? Bhaskara II é o famoso matemático da Índia Antiga. Ele nasceu em 1114 d.C., na Índia. Por profissão, ele era um astrólogo que ensinou matemática, beleza? O fato de ele estudar astrologia, ele precisou bastante de matemática. Isso ajudou muito ele. Ele foi importantíssimo, pessoal. E a equação de segundo grau só pode ser resolvida por conta dele, pela sua fórmula, ok? A fórmula de Bhaskara, pessoal. Você se lembra da fórmula canônica Ax² mais Bx mais C igual a zero? Você vai utilizar, pessoal, todos esses termos, o A, B e o C. Na seguinte fórmula, você vai descobrir o valor de x1 e x2. Por ser a equação de segundo grau, você tem duas soluções. Então, o valor de x vai ser igual a quê? A menos B, mais ou menos a raiz de Δ, onde o Δ é B² menos 4, que multiplica C, dividido por 2A, ou 2 vezes A, beleza? Olha como é linda essa estrutura, pessoal. Olha o Δ aqui, seu amigo. Ok? Nós vamos ter três condições. Eu vou explicar detalhadamente cada uma delas para a existência de raiz. Aqui vai, pessoal. Se o Δ for maior que zero, vai ter duas raízes à equação, duas raízes diferentes. Se esse valor de Δ for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. E se esse Δ for menor que zero, nós não vamos ter solução nos reais para a equação de segundo grau, e sim solução de números complexos, um assunto para te ver mais na frente, beleza? Então, pessoal, a primeira condição. Δ maior que zero. O Δ, pessoal, também pode ser chamado de discriminante, beleza? Se você perguntar isso, ou tiver uma questão qual discriminante, não fique louco. Ele quer saber o valor de Δ. Quando o Δ for maior que zero, a equação terá duas raízes distintas. Exemplo, quais os valores de x que satisfazem a equação? 12x² mais 2x menos 2. Vamos lá resolver? Vejam, queridos, nós temos o nosso primeiro exemplo como 12x² mais 2x menos 2 igual a zero. O que eu recomendo para você? Seleciona qual é o valor de a, b e c. O a é 12, o b é 2 e o c é igual a menos 2, ok? Vamos para o cálculo de Δ. Δ é b elevado a 2 menos 4, que multiplica o valor de a vezes c. Qual é o valor de b? 2, então é 2 elevado a 2 menos 4, que multiplica o valor de a, que é 12, vezes, olha só, menos 2, ok? Pessoal, 12 elevado a 2 é 4. Menos com menos daqui vai dar mais, beleza? Então fica o quê? 4 vezes 12. 4 vezes 12, multiplica por menos 2. Pessoal, dá 48. 48 vezes 2, 96. Então fica 4 mais 96, que é igual a 100. Achamos o Δ, chegamos, estamos na metade ainda. Então a gente tem que achar o nosso x1 e nosso x2. x1 fazer como menos b, menos a raiz de Δ, sobre 2 vezes a, ok? Ora, fica menos b. Qual é o valor de b? Está aqui, então fica menos 2, menos a raiz de 100, sobre 2. Fica o quê? Menos 2, menos 10, sobre 2. Isso aqui você vai ter o quê? Menos 12, sobre 2, que é igual a menos 6. Ok. Pessoal, o x2, o que é que vai acontecer com o x2? Vai mudar só o sinal do meio. Então a gente já pode fazer aqui, ó. Menos 2, mais 10. Ok. Sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que é igual a 4. Só observa, pessoal, que o nosso x1, ele deu igual a menos 6 e x2 deu igual a 4. Ora, o Δ foi maior que zero. Então ele tem duas raízes distintas. Duas raízes reais distintas. Ok? Beleza? Está gostando, pessoal? Está amando? Está adorando aqui essa aula sobre equações de segundo grau? Obrigado. Você ainda pode continuar comigo após eu ter essa aula, pessoal. Como assim, professor? Me siga no Instagram. Beleza? Lá você vai ver as nossas dicas também. Inclusive tem uma dica muito legal sobre a equação de segundo grau com o Homem-Aranha lá. Beleza? E lá, pessoal, você vai ter toda semana um desafio de matemática interessantíssimo para você. Ok? Quando Δ for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais. Vamos resolver esse exemplo? Quais os valores de x que satisfazem a equação? Bora lá resolver? Temos, pessoal, o nosso último exemplo. Beleza? Com 3x² menos x mais 4 igual a zero. O que é que eu te recomendo? A, B e C. Vamos dizer quem são. O valor de A é 3. O valor de B é igual a menos 1. E o C de casa é igual a 4. Beleza? Lembrando, pessoal, que menos 1 vezes x é menos x. Por isso que o B é igual a menos 1. O que é que a gente calcula? O Δ. O Δ vai ser B² menos 4, que multiplica o valor de A vezes C. Quanto é que é o Δ? Vamos descobrir lá agora. O B² menos 1² menos 4, que multiplica o valor de A vezes C, que é 4. Beleza? O B² menos 1² dá 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Isso dá igual a menos 47. Pessoal, Δ foi menor que zero. Ou seja, não existe raízes pertencentes aos reais. Está ok? Foi o nosso recado final. Você que acompanha aqui o canal, muito obrigado, pessoal. Nós já estamos bem próximos aqui de chegar aos meus inscritos. E é um prazer ter você aqui semanalmente conosco. Beleza? Esse conteúdo, pessoal, é diferencial. Por quê? Por que aquele é diferencial? Porque ele tem você aqui acessando. Beleza? Obrigado pela sua visualização. Obrigado pela sua inscrição. E eu vou te lembrar, no perfil aqui, pessoal, na nossa descrição, tem os nossos perfis das redes sociais. Você pode estar interagindo comigo pelo Instagram, pelo Facebook. Curta a nossa página, nos siga no Instagram. Beleza? Dúvidas, sugestões? Mande um e-mail ou fale comigo do direct do Instagram. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!